Bem-vindos ao This is my Architecture. Eu sou a Cláudia, arquiteta de soluções da AWS no Brasil e esse é o Nelson do Luisa Labs. Bem-vindo, Nelson. Muito obrigado. Nelson, o que é o Luisa Labs? Luisa Labs é o laboratório de inovação do Magazine Luiza e também cuida de toda a TI, no final das contas. Qual foi a solução que você escolheu para apresentar hoje aqui para a gente? A solução que eu escolhi, na verdade, ela começou no final de 2014, esse projeto começou no final de 2014 e, na época, a gente precisava de uma solução e uma arquitetura que conseguisse, que fosse um repositório de dados agnóstico ao tipo de dado e que tivesse um bom ecossistema para que depois a gente conseguisse usar esses dados de forma analítica, acesso aleatório e assim vai. Explica um pouquinho para a gente essa parte da ingestão dos dados. Sim. A gente, no começo, nós tínhamos algumas, na verdade, bastante, na verdade, mensagens em JSON e a gente escrevia essas mensagens em filas SQS. A ideia inicial era que o SQS servisse como um repositório de streaming de dados que a gente depois usaria para fazer alguma coisa analítica. Basicamente, os dados que vêm para cá são dados de interação de usuário em recomendação, interações de usuário nos RFIs das lojas e assim vai. As mensagens dessa fila são consumidas por um worker, que esse worker já está dentro do EMR, ele já roda dentro do EMR e ele que faz essa importação de dados e inicia, na verdade, a importação de dados para dentro do cluster. E como vocês orquestram esse worker para ler do SQS? Quem cuida da orquestração é o supervisor, todos os workers são inscritos em Python, então eles fazem pequenas transformações, estão continuamente rodando para processar esse streaming e no final eles fazem requisições aqui para o Flume. O Flume é a parte, é o cara responsável dentro do cluster a receber esse streaming e fazer a ingestão para dentro do HDFS, do nosso EMR. E vocês usam o Hive e o Impala para processar os dados analíticos? Na verdade, nós tentamos usar o Hive, a ideia inicial era realmente usar o Hive, porque era mais simples, estava dentro do ecossistema, só que ele tinha uma latência muito alta. A gente chegava a esperar 30, 40 segundos para uma consulta retornar, então a gente acabou abolindo o Hive, ele ainda existe lá nesse cluster, mas a gente usa para coisas muito específicas que a gente não tem, a gente pode ter esse tempo de espera, mas para os dados analíticos e para a resposta desses dados analíticos, a gente acaba usando o Impala, que tem uma latência muito mais baixa e consegue responder esses dados analíticos muito mais rápido. Legal, então as ferramentas de visualização de dados analíticos, você pluga e faz direto as análises via Impala. Exatamente. Legal, e o H-Base, que funções ele está exercendo aqui? O H-Base veio com a necessidade de a gente dar também um acesso aleatório muito rápido, a gente tem muitas reviews de produtos, a gente precisava guardar esses dados, a gente tem muita comparação de preço e também principalmente a base única de clientes, todos os clientes unificados de todos os canais do Magazine Luiza acabam indo para o H-Base, então você consegue ter muitas colunas e muitas linhas nesse banco e com isso você consegue um acesso de milissegundos para um dado específico, para um CPF de um cliente e assim vai. E conta para a gente aqui também como é que você vai fazer a ingestão, como você faz a ingestão de bancos de dados tradicionais? A opção e a decisão nossa foi usar o Scoop, o Scoop também faz parte do ecossistema, ele faz essa cópia de maneira distribuída, ou seja, usando os nós do cluster e foi uma ótima decisão, porque a gente tem um movimento muito grande de dados, um volume muito grande de dados diário e também tinha um trabalho inicial de mover esses dados para dentro do HDFS, o Scoop resolve muito bem, então a gente, para alguns bancos de dados que estão dentro da nossa arquitetura, a gente faz essa cópia através do Scoop e o Scoop faz a ingestão no HDFS. Ah, legal, então tudo que você consegue conectar via JDBC você usa o Scoop direto e aquele sistema CRM, RP que de repente não dê para fazer esse caminho, como é que você traz os dados? Foi um problema que a gente enfrentou, alguns bancos são mais difíceis de chegar por questões de faro, etc, e o Magazine tem alguns bancos mais antigos e a gente tinha essa dificuldade. Para resolver toda a dificuldade do legado, a gente optou por usar o S3. Que legal. Então, a gente faz a cópia desses dados para arquivos no S3, uma vez que está no S3, a gente usa uma ferramenta do próprio EMAR chamado S3DCCP. Então, ele que faz essa cópia do S3 para dentro do HDFS, aí depois segue todo o fluxo normal de consulta analítica no Impala, alguns vão para o ITBase para acesso aleatório e assim vai. E para o futuro dessa arquitetura, tem algo que vocês já estão planejando? Sim, em 2017, como a arquitetura e esse cluster estavam bem maduros, a gente não continuou muito o desenvolvimento dela, se manteve do jeito que estava. Para 2018, a gente está querendo usar muito mais esse cluster que a gente já tem, já usa, para treinamento de aprendizado de máquina, inteligência artificial e aproveitar todo esse poder de processamento para fazer justamente esse avanço com relação aos dados, extrair mais inteligência desses dados. Já tem um volume bem grande aqui para fazer isso. Bem legal. Muito obrigada, Nelson. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.